A COVID O blogger é Samba S.A. Música Cantar nessas tracks com 70 se acostumam Que vai ser de hábito, não prometemos Lançamos que o Rera fica, calado Ficam paralisados pensando temos pato de fato Cantar como nós, no cap e vocês são trash Evidenta a fazer cash e todos os meus niggas são fresh Então não se esquece, somos the best do game Baby do Rera fica escondido por isso que DJ tá só não para de olhar pra mim Hoje chora pra me ver Eu tô atrás de todo meu dream Na banda pensando que me mudei Na minha gang só tem boy queen Todo reservado já dá pra ver Tô no sigilo, tô sempre abolido Nigga mais raro, difícil de ver DJ tá só não para de olhar pra mim Hoje chora pra me ver Eu tô atrás de todo meu dream Na banda pensando que me mudei Na minha gang só tem boy queen Todo reservado já dá pra ver Tô no sigilo, tô sempre abolido Nigga mais raro, difícil de ver Difícil de ver, nigga mais raro, difícil de ver Muito bem raro eu sou um boy clean Não tem assunto, dois fica pra mim Eles pensam que eu tô sempre a dormir Mas no sigilo eu tô sempre a boli Ombro e rala vai pro mano ali Porque andam dos nigga que tem nos brilhado E o coisa é a mim que tem motivado No grupo é melhor naquilo que faz E o rap é foda que a megan que traz Veja só o que o Deus é capaz Sou muito fresco pra falar de ti Sou muito clean pra ver fora tua clique Eu sou do som que eu vou da 7th Street Grupo, grupo mais raro, não chamo de clean Niggas tão onde tão me vendo em up Rala pro roof, o demono do trap We are the place, I feelin' rap Agora vê minha vibe nesse rap Tua vida passa e cê não tá marcado São 11 barras suficientes no rap Agora vê, não somos impotentes E vocês todos são insuficientes Quando passamos e na pano, ninguém bate em pala Tipo, somos o presidente Niggas bem fraco, quer bater de frente Se eu 7th, eu não sou um nigga quente E não tenta bater de frente, é muita água Puto, recepiente Que menino é que eu tô sem powery Gosto de partir Beating na cama, mas eu vou dormir Vocês podem ficar boa velocidade Mas quando me verem vou ter que reduzir Pra que o bram mole se espartum ou libido Tudo trancado, só nós podemos abrir Lógico, porque nós temos aqui Não estás a me ver, mas estás a me ouvir Só vou errar os perguntas sobre o meu women Esqueci que eles também são assim Me aconselho a procurar ninguém Perdi a inspiração, mas ela vem Everyday me for supra e mais além Com caneta e bepa, faço muito bem Quero ser de vera de um Toca a minha cruz Porque quando eu sou de work, não brinca comigo Enquanto o rap na paz de deba, faço fun Concordância muito baixa, eu que vou levar ao summer O neto rincos, tô tipo pera Vocês fazem é, o niggas tô do rádio Só ouvi o tom e foi chamado Jerry Mas o que eu faço é Shaqari Concorrência no game, tá down Então tô na town, com niggas me feche do game Miro o finger, peço e tudo de morrerá De favor, esse você é tua gang This for me, no one-one Vem conta vem, one-one Ele é maluca, vem cancan Hoje você vai pegar o Fibani, yeah We are the semi-place, but we run together Diz de atenção, não para de olhar pra mim Hoje chora pra me ver Eu tô atrás de todo o meu dream Na banda pensando que me mudei Na minha gang só tem boy queen Todo reservado, já dá pra ver Tô no sigilo, tô sempre abolido Niggas mais raro, difícil de ver Diz de atenção, não para de olhar pra mim Hoje chora pra me ver Eu tô atrás de todo o meu dream Na banda pensando que me mudei Na minha gang só tem boy queen Todo reservado, já dá pra ver Tô no sigilo, tô sempre abolido Niggas mais raro, difícil de ver Difícil de ver Niggas mais raro, difícil de ver Difícil de ver Nega mais raro, defesa de ver Ah, defesa de ver Nega mais raro, defesa de ver